Olá pessoal, aqui a professora Karine Prevedela, coordenadora do projeto do TJUFRJ. Eu venho hoje apresentar para vocês uma série de vídeos que nós vamos começar a exibir mostrando a situação do isolamento em todas as regiões do Brasil. Nós vamos começar aqui pela região sul, eu estou em Porto Alegre, e hoje Porto Alegre é a 13ª capital em número de mortes no país. Nós tivemos nesta terça-feira o maior número de mortes no total no Brasil, 474 registradas em um só dia, em 24 horas, e aqui em Porto Alegre são 45 no total. O Estado anunciou desde a semana passada, o governador Eduardo Leite, o distanciamento controlado, que é um novo método de isolamento que vai ser implantado a partir de maio, com uma série de princípios, de condições para a retomada do funcionamento de atividades comerciais, da indústria, de uma série de outros serviços. Entretanto, as aulas continuam suspensas na rede municipal, na rede estadual, e também nas universidades. Olá pessoal, me chamo Gepros Sesimbra, falo aqui de Florianópolis, e vou dar um depoimento sobre a impressão que eu tenho em relação à pandemia e o que está acontecendo com a sociedade aqui de Florianópolis. Em relação a mim, eu estava em isolamento social por mais de 40 dias, e por decreto do governador e uma aceitação do prefeito, estou trabalhando há dois dias. Eu trabalho com atividade física, esse decreto liberou algumas atividades físicas com algumas regras bem específicas e com fiscalização. Olá, eu sou o Rivaldo Marcolino, e estou aqui em Campo Mourão, Paraná. O comportamento do vírus aqui é coisa de 20 dias ou 30 dias atrás, o avanço da doença estava um pouco acima da média até nacional. O Paraná tem 380 cidades e Campo Mourão estava com cerca já de 4 a 5 mortos, mais do que as principais cidades do Paraná, as maiores, que é Curitiba, Maringá e Londrina, e um pouco mais de 35 infectados. Agora, com o controle pessoal, usando máscaras, usando álcool gel, distanciamento social, eles respeitaram bastante isso, diminuiu drasticamente as incidências. Logo que esses decretos foram feitos, com essa firmeza de leis rígidas, todas as pessoas que andavam na rua, praticamente 100% andavam com máscara, tinham todo esse cuidado consigo e com os outros. E a partir do momento que teve essa flexibilidade, e agora que eu saí de casa há dois dias, eu vejo que as pessoas estão um pouco desleixadas em relação ao uso de máscara. Daria para dizer que no início dessa lei, que é obrigatório o uso da máscara, 90% das pessoas usavam. Hoje, quando eu saí, mais ou menos metade das pessoas estavam usando, e metade não estavam usando. E aqui em Florianópolis, o que eu vejo que funciona muito bem é a relação ao comércio, aos restaurantes e farmácias. Nenhum estabelecimento de Florianópolis você pode entrar se não tiver com máscara, se não passar álcool gel antes de entrar no estabelecimento. E em alguns estabelecimentos, como restaurantes, você ainda recebe um par de luvas descartáveis para poder manipular em talheres, para servir. Já há uma certa retomada de alguns setores de forma discreta, e mesmo até não permitida ainda pelo governo do estado. E a gente observa também um aumento bastante forte da circulação das pessoas, mesmo que com máscaras, com uma grande preocupação em geral. Muito disseminado o uso de máscaras aqui no Rio Grande do Sul, especialmente em Porto Alegre, mas no interior já, desde a semana passada, uma flexibilização aprovada pelo governo do estado, que vem retomando gradativamente o funcionamento de vários setores. E agora a gente não sabe como é que vai ficar. As pessoas estão voltando a interagir, o comércio está todo aberto, está preocupando um pouco, mas ainda o número de contaminados está aumentando pouca coisa, mas não aumentou muito ainda. E é isso aí, vamos aguardar agora para ver o que vai acontecer. Algumas pessoas ainda são um pouco descrentes com relação a uma atuação mais profunda do vírus.